Bom dia, bom dia a todos, bom dia senhores, meus amigos, minhas amigas, bom dia prefeito Tayroni, vice-prefeito Zé Nildo, bom dia amigos vereadores, Roberto, Aldeone, Diógenes, Eugênio, Denis, Juninho, Desilda, bom dia amigos e colegas do governo, companheiros, pessoal da imprensa, é impossível não chegar a Tayroni, Zé Nildo, num momento desse, não olhar para trás na história recente de Souza, nesses últimos seis anos, Ivanei, você que é sonhador, como eu vou dizer assim, a gente conversa muito e vê o quanto filhos de Souza, que abraçam uma causa tão nobre, Fábio, delegada por você, tem feito. E Aldeone, quando falava da sua passagem pela Câmara, ressaltou muito bem isso, mas é importante que se olhe não só o dia de hoje, não só o que acontece no momento, mas é preciso resgatar esses seis anos, é preciso entender como Souza era quando a assunção de Tayroni ao cargo de prefeito, é preciso compreender que, Tayroni, mais do que a sua casa, Souza é a sua causa, e você conseguiu montar um time e fazer com que cada um, do maior ao menor escalão, Zé Nildo, compreendesse essa missão. Eu confesso que não participei ativamente de outras gestões com a missão tão nobre como foi dada a mim, mas compreendo e entendo que jamais existiu na história da emancipação política de Souza uma gestão tão participativa de legisladores ou do poder legislativo, dos senhores diretores, gerentes, como é a sua. Eu sei, eu sou testemunha disso, porque quantas e quantas vezes não se viu alguém ou algum vereador do poder legislativo representar o prefeito na audiência, o vice-prefeito, um secretário, seja ela com um diretor do departamento ou com um governador do estado da Paraíba. Então, você empodera muita gente, o povo compreende do seu bem, do bem que você faz à Souza, e isso está acima de todas as outras coisas. Eu acho que todas essas questões tratadas, indagadas pela imprensa, que movimentaram os bastidores da política souzense e os bastidores da política ficam em planos, é o que importa. Parabéns a todos nós, um feliz ano novo, mas a você principalmente pela condução, pelo tirocínio e principalmente por não deixar que nenhum obstáculo desse lhe tire do foco. Um abraço, feliz Natal, feliz ano novo, meus amigos, meus companheiros, vereadores, imprensa, a vocês e suas famílias, tudo de bom, um abraço. Obrigado aí a participação do chefe de gabinete, Helder Cavalho, interagindo neste momento.